Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trago pra vocês os novos perfumes chegados à minha coleção de marcas aleatórias, tá bom? Então, vamos lá começar. No meu aniversário do ano passado, eu ganhei duas fragrâncias da Marrogani do meu filho. E beijo, filho! Um grande beijo pra vocês. Vocês sabem que eu amei os presentinhos, eu tava querendo há bastante tempo. E aí ele me deu de presente. Um deles é o Índia Misteriosa, que lembra muito o Dolce & Gabbana Red, de Dolce & Gabbana. Gente, ele é uma fragrância, um, de uma fixação maravilhosa. Um floral, floral mesmo, tá, gente? Um floral delicioso, elegantérrimo, elegantérrimo. Só tem que ter cuidado nas borrifadas, porque o bichinho, ele chega chegando, ele chama atenção todinha só pra ele. Gente, ele é muito bom, muito bom, muito bom. Eu sempre tive curiosidade no Dolce & Gabbana Red, e aí saiu um boato que ele tinha parado de lançar e tal, e aí eu fiquei meio assim, porque eu não ia conseguir o perfume, e pra quem tava vendendo ele, ele tava vendendo ao preço de um rim, né? E aí eu falei, não, não vou pagar isso tudo num perfume, não. E aí, meu filho me deu de presente, e eu amei. E por um precinho bacana, eu tenho um perfume similar ao Dolce & Gabbana Red, que é o Índia Misteriosa. Gente, me desculpa, me desculpa, esse Índia Misteriosa. Na verdade, é o Zanzibar. Tava na caixa errada, gente, me desculpa. É o Zanzibar, tá, gente? É o Zanzibar, que é o cheiro referente ao Dolce & Gabbana Red. Eu só troquei as caixas, tá? Mas é, ó, a caixa do Zanzibar é esse aqui, tá? Ah, desculpa, gente, troca aí. O próximo, como eu já mostrei, é o Índia Misteriosa, que ele faz referência olfativa ao Éden de Cacharel, que é uma outra fragrância que eu sempre tive curiosidade em sentir. E aí, muitas pessoas falando que esse Índia Misteriosa se parecia muito com ele, e aí juntou o último ao agradável, meu filho me deu um presente, e aí eu podia escolher quais perfumes que eu queria, e eu escolhi os da Mahogany, que eram os dois que eu tava super curiosa pra conhecer a fragrância. Esse daqui, gente, assim que ele chegou, eu não conheço o Éden de Cacharel, tá? Não conheço. Assim que ele chegou, eu falei, gente, esse cheiro não me é estranho. E aí, eu, tipo, assemelhei ele ao cheiro do shampoo Darlene. Gente, ele lembra muito o shampoo Darlene. Eu usei esse shampoo há muito tempo, inclusive, de vez em quando, eu sempre tô comprando ele. Eu só não uso um com muita frequência, porque ele resseca o meu cabelo, mas o cheiro dele é sensacional. Fica no cabelo, gente, maravilhoso. É o Darlene Tília. É o Tília, porque o Darlene tem dois. E, gente, ele parece muito. Ele lembra, não parece, ele lembra o cheiro desse shampoo Darlene. E eu amei, gente, ele também tem uma fixação monstruosa. São dois perfumes que, na minha opinião, pra minha usabilidade, são perfumes invernais, tá? São perfumes invernais, porque pode sufocar as pessoas que não gostam de perfumes tão presentes, tá? Eu comprei o Petit Bizu, semelhante ao Lulú de Cacharel. Eu não conheço também essa fragrância, não conheço. Eu comprei por assistir vários vídeos, onde as pessoas falavam que ele era um cheiro bem idêntico ao Lulú de Cacharel. E eu fiquei com muita curiosidade. Esse daqui eu comprei também já há bastante tempo. Eu paguei nele, se eu não me engano, R$ 39,90, no Mercado Livre. E assim que chegou, ele é um perfume extremamente, extremamente invernal. Este daqui, toma conta do ambiente. Ele parece uma tinta que você, uma cola, que você passou cola e só sai esfregando, porque essa fragrância, ela é uma cola na pele, na roupa, em tudo que você passar. Ele é um cheiro bem diferente, assim, que eu passei. Eu não gostei de cara, mas depois eu falei, gente, que cheiro maravilhoso, que cheiro maravilhoso, conforme a sua evolução. Tem que gostar de perfume bem atacado, perfume bem forte. Esse perfume não é muito comum, ao meu ver, ao meu olfato, não é um perfume comum. Não é um perfume que eu já senti uma fragrância semelhante a esse. Eu nunca senti uma fragrância semelhante a ele. Como eu já falei, eu não conheço o Lulú de Cacharel, tá? E é um perfume que, por 40 reais, gente, com uma evolução gostosa, com uma evolução presente mesmo, e uma fixação monstruosa, eu acho que, tipo, acaba sendo um investimento, pra você que gosta do Lulú de Cacharel, que é um perfume bem caro e com poucos ml, tá? E ele é Paris Elysée. Eu adoro os perfumes da Paris Elysée. Adoro. Um outro perfume, esse daqui eu acabei ganhando do meu esposo. Ele chegou do trabalho e falou, olha, eu comprei um perfume pra você. E aí eu falei, nossa, que estranho, eu nunca vi esse perfume. É a Blue Blue, mas aí depois eu vi a marca dele, da Ciazone. É daqueles catálogos onde vende o perfume éssica, que eu tenho aquele... É... Aquele musk da Esca. Esse daqui é daquele mesmo tipo de catálogo, sabe? E, gente, olha a cor dele. O que é que faz te lembrar? O que é que te faz lembrar? O Xuxa Meneghel. Ele não é igual, o Xuxa Meneghel. Mas pra quem gosta de cheiro limpo, pra quem gosta de cheiro puxando pro sabão em pó, de roupa limpa. O nome já sugere, né, gente? É jeans, aqui na frente já tem uma calça jeans, um bolso de calça jeans. E ele sugere cheiro tipo de jeans novo, de roupa nova, roupa lavada. Pra mim ele tem um cheiro de uma roupa lavada com sabão em pó brilhante. E depois, no final, um amaciante bem gostoso, que deixa um perfume bem fresquinho. Um pós-banho com sensação de prolongamento mesmo do banho, sabe? De frescor, ótimo pra dias quentes. Ele não tem uma fixação muito boa, já usei bastante. Inclusive em grandes quantidades, porque ele não tem uma fixação muito boa. No máximo aí umas três, puxando conforme muitas borrifadas, quatro horas. Mas é um perfume bem fresquinho, como eu falei aí, pra quem gosta de... Esse cheiro de sabão em pó, de amaciante, vai gostar bastante desse aqui. É o Blue Blue Flop For Hair, da Ciazone. Um outro perfume é o Cristal da Avon, que faz tanto tempo que eu não compro perfumes da Avon. Que aí eu vi tanto a Lali falando desse perfume. Ela tem até um canal aqui no YouTube. E falando desse perfume que eu fiquei com muita curiosidade de tão bem que ela falava desse perfume. É o Sweet Honest. Sweet Honest. E, gente, que perfume gostoso. Ele é um cheiro bem atocado, sem falar na embalagem, né, gente? Que faz lembrar penteadeira de vó. A minha avó, a mãe da minha mãe, usava muito essas colônias de antigamente, que era topaze. Tinha até um perfume que eu até me lembro que ela tinha, que era num frasco vermelho da Avon. Eu acho que era Charisma. Mas naquela embalagem antiga. Nossa, aquela embalagem era maravilhosa. E, gente, esse frasco é muito lindo. Sem falar, gente, que eu paguei nesse perfume 15 reais. 15 reais. Mas ele é um cheiro fresco, é um cheiro verde. Assim que eu senti ele aqui, ó, me fez lembrar o Aqua Fresca do Boticário. Mas ele não é igual, porque esse perfume aqui tem uma evolução, sim. Ele fica com um cheirinho muito gostoso na pele, com o passar das horas. E ele é muito agradável, muito. Ele é um pós-banho maravilhoso. Nossa, gente, um cheirinho. Ele é fresco. Ele é um cheiro verde, fresco, porém atalcadinho. Gente, eu gostei muito dessa fragrância aqui. Pra estar usando em casa, pós-banho, pra dormir. É um perfume muito confortável. Muito confortável. Agora eu vou mostrar pra vocês dois importados. Esse daqui eu nem lembro se vocês já viram, se já mostrei ele aqui. Eu acho que não. Acho que eu nunca mostrei ele aqui, não. Não sei. Mas vou mostrar aqui, porque eu não me recordo de ter mostrado ele aqui. Esse daqui é o... É o de Dali. Gente, que perfume gostoso. É um perfume bem fresquinho. Então, se eu não me engano, eu acho que eu já mostrei ele, gente. Num vídeo aqui que eu mostro toda a minha coleção de perfume, tá? Mas eu vou falar dele aqui novamente, porque eu já trouxe agora o que vem na minha memória. Que, se eu não me engano, eu já mostrei ele. Gente, ele lembra perfumes frescos, perfumes que... O da Shakira, um rosinha da Shakira. Ele me lembra também. Não é igual, tá? Só faz lembrar o Burberry Blush, que eu também gosto bastante dele. Me desfiz dele, vendi. E esse daqui, gente, é um floralzinho bem docinho, calminho, fresquinho. Ótimo aí também pro dia a dia. Não tem uma fixação grandiosa. Mas ele... Eu acho tão lindinho esses frasquinhos, essa boquinha aqui. Eu só não acho bonitinho esses perfumes que é, tipo, pelado aqui. Eu falo que é pelado. Porque aqui poderia ter uma capinha, né? Uma roupinha pra ele igual tem os demais. Mas a fragrância dele é bem gostosinha. Pra quem não gosta de perfume muito invasivo, muito forte, vai gostar bastante desse daqui, ó. É o Ode Dali, Salvador Dali, tá? É um cheirinho bem gostoso, um floralzinho, um docinho bem calminho, bem tranquilinho. E por último, que também faz um tempinho já que eu comprei ele. Comprei o ano passado. É o Aura. É o Aura Mugler. Eu tenho muita curiosidade. Eu nunca senti o Ode Parfum tradicional. Primeirão, né? Esse daqui já é um Flunker. Esse daqui é um Ode Parfum. É o Sensuelle. Eu quero mesmo aquele vidro verdão, sabe? Bonitão. Aquele lá eu nunca senti o cheiro. E sou muito curiosa pra sentir aquela fragrância. O frasquinho dele é bem bonitinho, gente. É um furta-cor lindo. Olha que frasco lindo. Realmente, o frasco é lindo. Esse meu, gente, é de 30ml. Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui. Se não vai estourar na ring light. 30ml. E, gente, o cheiro dele é um cheiro gostoso. É um cheirinho doce. Eu também não achei ele um perfume tipo... Vou borrifar aqui na mão. Um perfume diferente, sabe? Eu acho que foi isso que me fez, tipo, desencantar de estar comprando perfumes importados à cega agora. Antes eu comprava, porque eu assistia muitos reviews. E, tipo, às vezes o gosto da pessoa quando chegava não era a minha percepção. E aí falava, ah, eu não acredito que eu comprei um perfume, tipo, parecido com tal, parecido com tal. E aí eu parei de estar comprando perfume importado em relação a isso. Esse perfume aqui, ele não é uma fragrância. Nossa, eu nunca senti o cheiro. Eu gosto de quando eu compro perfumes importados. De quando chegar, na hora que eu sinto, eu falo, nossa, que cheiro diferente, cheiro gostoso. Mas aí quando chega, que é o cheiro. E falo, nossa, ele me lembrou tal perfume. Aí eu fico meio, tipo, sabe? Aquela minha expectativa na hora murcha. Murcha, mas ele não é um perfume diferentão, não é ser um perfume diferente. Pode ser que o Aura seja, que muita gente fala do Aura. Eu queria muito comprar o Aura, mas no dia estava uma promoção desse daqui. E aí eu falei, ah, muita gente falou assim, ele parece com o Aura. Então, se esse daqui se parecer com o Aura, eu não vou comprar mais o Aura. Porque eu achei esse perfume aqui que eu já senti esse cheiro em algum outro lugar. Ele é um cheiro doce, tá? Na minha percepção, ele é doce, frutal doce. Tem um cheiro diferente. Ele é cremoso, na minha percepção. Pra mim, é um perfume cremoso. Ele não é doce açúcar, mas ele é adocicado, tá? Pra quem gosta de perfume doce, vai gostar desse daqui. Que, na minha opinião, ele é um perfume doce. Pode ser que eu sinta esse doce. Porque eu gosto muito de perfumes amadeirados, perfumes orientais. E esse daqui é doce. Vem aquela cartinha. Ui, caiu. Vem uma cartinha ali do Mugler. Que vem em todos, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa o like pra mim. Que ajuda bastante pro crescimento do meu canal. E pra você que não é inscrito, se inscreve. Pra você que já é também, um grande beijo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.